Tentando tumultuar as eleições. Vamos lá pessoal, hoje tivemos um debate na Globo, e eu acho que tudo correu bem. Um local que eu não me sinto bem está lá no projeto. Foi cumprindo a bela lá. Acho que fiz a minha paz. Vou ser recente. Acho que o padre foi muito bem. O nível de algumas pessoas ali é baixíssimo. Mas, vida que segue. Hoje, pela frente, eu vi quase três da manhã. Hoje, pela manhã, estava em Posto de Caldas, Minas Gerais. Realmente algo fantástico. O carinho que o povo tem com a gente, a quantidade de pessoas na rua.